Música A superintendência da Polícia Federal no Acre anuncia leilão de vários bens. Muitos são veículos em bom estado de conservação. Ao todo serão 47 veículos, a maioria caminhonetes. Elas foram usadas em operações e agora estão sendo leiloadas. Essa daqui, por exemplo, tem apenas 20 mil quilômetros rodados. Outras precisam de manutenção para poder rodar novamente. Além dos veículos, a Polícia Federal está leiloando barcos, ar-condicionados e computadores. Dos itens, o que mais chama a atenção é esse ônibus, que era uma delegacia itinerante. Na parte interna tem tudo o que uma casa possui. Quartos, cozinha, banheiro e sala. O lance inicial do ônibus está em 18 mil reais. Os interessados em adquirir os lotes podem fazer a visita de segunda a terça-feira da semana que vem. No dia 3 de novembro será realizado o leilão. É um leilão administrativo, do tipo maior lance. A visitação será nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, agora segunda e terça, aqui no pátio da Polícia Federal, das 8h às 17h, sem intervalo. E o leilão será dia 3 de novembro, no auditório da Polícia Federal, aqui no Portal da Amazônia. E pode participar pessoa física, pessoa jurídica. Só que a aquisição dos bens, o arremate dos bens do leilão tem que ser em dinheiro ou cheque. Quem adquirir um dos lotes vai ter que pagar na hora ou em cheque. Mas só resgata o bem quando houver o desconto no banco. Música